É um alto é o David Carrera e é para vos dizer que por muita pena minha este ano dia 24 de Abril não vou poder cantar em Santiago do Cacém vai ter que ser para o próximo ano dia 24 de Abril de 2021 mas vai ser um concerto brutal e uma das músicas que vou cantar vai ser esta aqui Perguntas o que que eu vou querer de ti? Se depois disso eu vou ligar para ti Baby fica com o mano, nada disso aí Tu queres que eu te diga que eres bem Quero bagunçar a tua cama Quero te voltar na minha cama Quero te brilhar na tua cama Quero te brilhar na minha cama Na minha cama Na minha cama Até dia 24 Tchau 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 Tchau